Delegacia Corrie, C-O-R-Y, sem sobrenome E o número do telefone? Pode ligar para... 555-7248 Olha esse... Você me assustou Está tudo bem? Está, eu só tive que dar um telefone Espera aí, espera aí Está tudo bem mesmo? A Esther ligou às seis e meia antes de sair Eu larguei uma reunião importante para vir aqui cuidar da Amy Isso nunca aconteceu com você Eu tive que ir a Seattle Desculpe por não ter avisado É melhor trocar de roupa, hein? Você está ensopada Ah, ah, é Obrigada Desculpe por não ter avisado Alô Por favor, o Sr. Michael está? Para você O que é isso? O que foi então? É isso?